Música Olá, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos de filosofia do direito. Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui relacionados à filosofia do direito. Hoje teremos as contribuições do professor e pesquisador e também jurista Miguel Reale, que vai trazer para nós alguns aspectos relacionados à ontoginoseologia, epistemologia jurídica, deontologia jurídica e culturologia jurídica. Esses aspectos são trazidos através do seu livro A Filosofia do Direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Ontoginoseologia jurídica. Ontologia e ignoseologia relacionam-se com um dos principais problemas da filosofia, O valor do próprio conhecimento, tratam da teoria transcendental do conhecimento, tendo por finalidade principal entender a correlação entre o pensamento e a realidade. A ignoseologia estuda as condições do conhecimento do ponto de vista do sujeito, que conhece. Aqui nós temos os primeiros preceitos trazidos por Miguel Reale. É importante nós citarmos que dentro desta característica da ontoginoseologia, ele vai tratar basicamente das reflexões das teorias e valores. Esse aspecto passa a ser importante porque através dessa reflexão nós perceberemos as características apresentadas principalmente com relação à teoria da tridimensionalidade ao qual ele apresenta dentro dos seus conceitos, que serão discutidos aqui também dentro desse espaço. Vamos ao nosso próximo slide. A ontoginoseologia é então a relação dinâmica dessas duas visões, num processo dialético de complementariedade. Miguel Reale afirma que a ignoseologia e ontologia são estudos separados só por abstração. O problema do conhecimento posto hora ponto de vista do sujeito e hora ponto de vista do objeto é, na verdade, parte de um mesmo processo. São estudos complementares. Somente com o exame dialético dessas análises é que as questões acerca do conhecimento podem ser bem esclarecidas. Aqui a gente já pode perceber que a característica vai estar visando essa relação dialética, ou seja, através dessa relação, dessa discussão entre dois aspectos importantes aqui, como o próprio autor nos traz. Então, dentro dessa afirmativa, o que é visto pela ignoseologia e o que é visto pela ontologia, na visão de Miguel Reale, podemos entender que é só um processo de abstração realmente. Mas ambas estão dentro de um mesmo contexto. Vamos adiante, então, ao nosso próximo slide. A ontognosiologia jurídica, como parte geral da filosofia do direito, reveste-se do caráter de uma teoria fundamental, não só no concernente à tarefa de determinar a natureza da realidade jurídica em confronto com a moral e demais expressões da ética, como a de esclarecer os meios de compreensão correspondentes ao objeto do direito em geral, assim como seus status ou aspectos considerados de maneira distinta, embora em função dos demais e em sentido de complementariedade. É fato que, dentro dessa característica, nós vamos perceber que a relação importante que estará sendo discutida é, efetivamente, a natureza da realidade jurídica, dentre as quais a ontognosiologia vai, efetivamente, fazer essa reflexão diante dessas teorias e desses valores. É a partir desse preceito que nós temos a linha de raciocínio que Miguel Reale apresenta a todos nós aqui. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A ontognosiologia jurídica é, pois, o estudo crítico da realidade jurídica e de sua compreensão conceitual, na unidade integrante de seus elementos que, como veremos, são suscetíveis de serem vistos como valor, como norma e como fato, implicando perspectivas prevalecentemente éticas, lógicas ou histórico-culturais. Daí, o posterior desenvolvimento da pesquisa em três partes especiais, distintas, respectivamente, ao estudo de cada um dos aspectos da experiência jurídica. Como pudemos perceber, as relações de análise de Miguel Reale, elas vão estar dentro da perspectiva da teoria da tridimensionalidade, ou seja, analisar qualquer aspecto dentro da área do direito, ou relacionado ao direito, vai, efetivamente, trazer a perspectiva do valor, da norma e do fato, diante de toda a relação desenvolvida na sua teoria da tridimensionalidade. Assim, a gente vai perceber que a ontognosiologia, efetivamente, ao analisar e refletir sobre as teorias e valores, sem dúvida nenhuma, vai precisar entender que essas três concepções, elas estão presentes dentro da análise e das reflexões do direito. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Epistemologia jurídica. A epistemologia jurídica não é apenas a doutrina da ciência do direito ou jurisprudência. Consulante, comumente, se afirma, e era dito nas primeiras edições desse livro, mas constitui antes a doutrina do conhecimento jurídico em todas as suas modalidades. É que, com o constituir-se de novos campos de estudo do direito, tais como a sociologia jurídica, a etnologia jurídica e a lógica jurídica, alargam-se, concomitantemente, os horizontes epistemológicos, os quais não podem mais ficar ligados às exigências da ciência dogmática do direito, por mais que esta assinale o momento culminante do processo comum de investigação. Como é de grande importância, nós temos aqui a epistemologia jurídica. Sem dúvida nenhuma, quando falamos diante dessa relação da chamada epistemologia, estamos tratando basicamente em conhecer como se conhece o direito. Então, efetivamente, essa produção do conhecimento é todo esse processo que se constrói diante da relação e da prática jurídica. Portanto, a epistemologia passa a ser um dos aspectos dentro da perspectiva da ontognosiologia, ou seja, das teorias e valores sendo analisados aqui por Miguel Reale. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Uma das tarefas primordiais da epistemologia jurídica consiste, aliás, na determinação do objeto das diversas ciências jurídicas, não só para esclarecer a natureza e o tipo de cada uma delas, mas também para estabelecer as suas relações e implicações na unidade do saber jurídico. Compete-lhe, outro sim, delimitar o campo da pesquisa científica do direito em suas conexões com outras ciências humanas, como, por exemplo, sociologia, economia, política, a psicologia, a teoria do Estado, e entre outras. É importante nós citarmos aqui, dentro dessa perspectiva, que quando tratamos da epistemologia, ela também vai se relacionar com outras ciências para a produção do conhecimento, ou seja, da análise de tudo aquilo que é feito diante de uma realidade jurídica, ou dentro do universo, dentro da sua prática. Então, neste contexto, nós temos essa relação que efetivamente é a trazida, um dos aspectos que é citados aqui por Miguel Reale, seria basicamente essa relação, ou seja, de utilizar-se também dessas outras áreas de conhecimento para efetivamente produzir essas conexões, que vão, em outras palavras, trazer para nós as possibilidades de uma maior compreensão dentro desse universo do episteme, ou seja, da epistemologia jurídica, desse conhecimento produzido dentro da área jurídica. Vamos ao nosso próximo slide. Costumamos dizer que a epistemologia jurídica, ao estudar o direito, considera de maneira prevalecente o problema da vigência, mas sempre em função da eficácia e do fundamento. Quando fixamos as bases da teoria tridimensional do direito, compreender-se-á melhor as razões pelas quais não destinamos rigidamente a cada uma das partes especiais da filosofia do direito, respectivamente, os problemas da vigência, da eficácia, do fundamento, acentuando que a análise de qualquer deles implica sempre a dos demais. A tríplice perspectiva não deverá jamais partir a unidade essencial da experiência jurídica, na congruência, na complementariedade viva de seus elementos. Aqui ele cita novamente a relação da tridimensionalidade, ou seja, do valor, do fato e da norma, que efetivamente possibilita uma leitura mais aprofundada na relação do direito, no estudo do direito, na compreensão do direito. Portanto, áreas que vão efetivamente trazer esse conhecimento e vão refletir sobre esse conhecimento, na visão de Miguel Reale, sem dúvida nenhuma, se utilizaria muito bem com relação à teoria da tridimensionalidade para absorver melhor esse conhecimento e poder fazer uma análise mais aprofundada. Vamos adiante, então, no nosso próximo slide. Deontologia jurídica. Ao lado do estudo da ordem epistemológica, com o seu complemento, configura-se uma série de problemas pertinentes à deontologia jurídica. Não concordamos em chamar a esta parte de estimativa jurídica, porque também a culturologia jurídica, como veremos, tem um caráter axiológico, um valor, e, portanto, estimativo. A deontologia jurídica é a indagação do fundamento da ordem jurídica, a da razão, da obrigatoriedade das normas do direito, da legitimidade, da obediência das leis, o que quer dizer indagação dos fundamentos ou dos pressupostos éticos do direito e do Estado. Quando tratamos, basicamente, da deontologia jurídica, sem dúvida nenhuma, nós estamos tratando de cuidar dos deveres e dos direitos, dos operadores do direito, por exemplo. Então, nesse sentido, as leis, o cumprimento das leis e das normas, ele é um processo importantíssimo dentro dessa análise, porque é a estrutura básica. Então, tratar de deontologia jurídica, efetivamente, é tratar de todo esse processo ao qual se constrói dentro desse universo da prática jurídica, ou seja, respeito ético perante a característica das leis, ou seja, como essa prática ocorre. Sem dúvida nenhuma, o preceito ético vai estar presente, porque ele se relaciona com essa análise, e a partir daí a gente vai perceber que vai começando a tomar um formato maior dentro desse universo, quando a gente percebe essa relação da ontognoseologia, citada por Miguel Reale, que vai, efetivamente, fazer uma reflexão sobre todas essas teorias e valores apresentados dentro da filosofia do direito. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Culturologia jurídica. Realizando o estudo dos valores que determinam a experiência jurídica e marcam o significado da experiência histórica do direito, surge um terceiro problema, que é o de ordem filosófico-histórica. Toda essa parte poderia ser resumida nestas perguntas. Que sentido tem a história do direito? Que fatores condicionam a congregação histórica do justo? O que se poderá afirmar dessa condicionalidade nas suas exigências ideais? O que acontece no mundo jurídico será resultado arbitrário de atos de homens singularmente dotados de inteligência e de vontade? Ou haverá, em última análise, uma tendência dominante e vinculadora no processo histórico do direito? Qual o destino do homem vivendo a experiência do direito? Ao tratar de culturologia jurídica, efetivamente nós tratamos de um aspecto muito importante, que é o processo de formação do direito. Que é efetivamente os conceitos históricos, as perspectivas históricas, todo o tracejar histórico, quando falamos basicamente do direito, ou seja, a sua formação. Diante dessa característica, nós podemos perceber que ela vai fazer parte, então, dessas chamadas reflexões trazidas por Miguel Reales sobre as teorias e valores, né? Que vão compor efetivamente as discussões da ontoginoseologia, que vai trazer esse aspecto mais geral diante da análise de todas essas outras teorias apresentadas e discutidas na área do direito. Vamos, então, ao nosso próximo slide. São problemas palpitantes que nos colocam em contato com a experiência histórica, com os valores da sociologia e da teoria do Estado. Não se trata, notemos bem, de fazer-se um estudo de história do direito, estabelecendo conexões entre fatos jurídicos no tempo ou buscando uma explicação genética dos acontecimentos jurídicos. Trata-se de receber os dados que o historiador do direito fornece para indagar de seu sentido ideal, de seu significado essencial, não apenas na órbita de uma experiência particular, mas na totalidade da existência do homem. Aqui a gente pode perceber que todas as discussões trazidas por Miguel Reales, que fazem a relação da ontoginoseologia relacionada à epistemologia jurídica, também à deontologia jurídica, bem como à culturologia jurídica, vão, em outras palavras, contribuir para esse processo, ou seja, processo que ele nos traz como a reflexão de teorias e valores. É a partir da análise desses conceitos, dessas perspectivas, que nós temos, então, um aprofundamento sobre o conhecimento e sobre as discussões e análises relacionadas, então, à filosofia do direito. Na visão do Miguel Reales, são aspectos extremamente importantes, que devem ser analisados e discutidos. Espero que tenha contribuído com todos vocês. Nos encontramos, então, na nossa próxima aula.